A protagonista desse vídeo vai ser a Yan Yan, uma personagem que a gente ganha gratuitamente no início do game e só porque ela é gratuita, quer dizer que ela é uma personagem ruim? Não tanto, né? Porque eu vou falar pra vocês agora, nesse vídeo, três motivos pra vocês hypar aí e também investirem a Yan Yan. Se vocês não gostarem dos motivos, quem sabe seja um motivo pra você não investir nela. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NENG, Whiffering Waves e gostaria nesse vídeo de compartilhar o que eu achei da gameplay dela, né? É uma personagem aí que muitos jogadores hyparam ela devido que a sua estética, mesmo sendo uma personagem de quatro estrelas, é bacana. Mas muitos jogadores também têm aquele preconceito por ela ser uma personagem inicial. Vou comentar com vocês o que eu achei da gameplay dela e depois a gente passa aí para o que eu achei das maiores qualidades dela e finalizamos com o que eu não gostei, beleza? Então passando aqui o básico, né? Um pouquinho aqui da sua gameplay de cara. Então ela é uma personagem que trabalha aí com melee, né? Um ataque básico aí com sua espada. Tem uma quantidade de Riggs até satisfatório. Tem a habilidade E aqui que tem um círculo que aplica ali na frente se tiver muitos inimigos juntos. Dá pra você utilizar também a sua técnica especial aqui, tá certo? Seu ataque básico aqui, ele tem um ataque extra se você tiver o time certinho, tá certo? Tem um outro ataque carregado dela aqui também, que aí quando você tiver com a sua barrinha cheia, né? Lá dos seus stacks, ela vai dar um ataque especial no alto que dá um alcance bem legal e um bom dano, tá certo? Você pode fazer tanto isso daqui quando tiver com a barrinha cheia que ela muda o seu ataque carregado, quando você pode saltar e já usar o seu ataque especial, né? Só tá aqui carregado já no ar, assim, na hora que você quiser. Ou você escolhe já levantar o inimigo do chão e aí ela já pula automaticamente, porque o ataque especial dela só ativa no ar, beleza? Pra acabar ali com os stacks dela, da sua ressonância. O seu supremo é bem legal porque ela cria esse box de vento e vai puxando todos os inimigos, tipo a Janshin também. E dá pra usar umas estratégias tipo da Janshin que eu vou comentar nesse vídeo também. E então, para o primeiro motivo pra você investir aí na sua Janshin, uma das características dela é o do seu supremo, né? Onde você, utilizando o supremo, ela vai juntar aqui os inimigos. Só que aí, você não tem que esperar os inimigos ficarem perto, tá? Igual aqui, eu não deixei os inimigos perto, então não coubou tão bem. Então deixa eu refazer aqui o meu supremo pra vocês verem isso aí mais em ação. Bora lá? Por exemplo, contra esses peixes brigando aqui. Vamos ver se ela mirou certo aqui, ó. Puxou todo mundo, você pode trocar pra outro personagem e já usar, por exemplo, uma liberação de ressonância ou algum combo aí que você achar bem forte, que vai acertar aí em vários inimigos bem juntos também. Então isso aí é bem da hora da nossa amiguinha. Lembrando que a sua ressonância também, essa daqui, junta os inimigos, mas a área é bem menor. É como se fosse a liberação da sua ressonância, a sua ressonância potencializada, né? Três, quatro vezes maior, facilitando com que você une os inimigos ali e você possa criar alguns combos com esta vibe de ah, talvez o meu outro personagem não centralize tanto dano. Aí eu coloco ele pra centralizar. Obviamente, pistoleiros aqui, eles não combo tão bem com ela. E a galera, tipo a nossa Encore, por exemplo, tem um ataque aí em área ou algum outro atacante também que usa aí uma espada que vai fatiar todo mundo. Fica bem mais fácil, mesmo sendo um personagem de curto alcance, todos os inimigos juntos, vai fatiar todo mundo. Só não tem muita sinergia aí, no caso, com pistoleiros mesmo, que sempre acerta um único alvo. Uma das outras características da nossa amiguinha Yan Yan é que ela bufa a regeneração de energia. Tá vendo ali como que tá enchendo bem devagar aí a liberação de ressonância da nossa amiga Baizi? Agora, vou mostrar pra vocês ela usando bufado, né? Essa recuperação de energia. Essa característica está na sua habilidade de saída, né? Então, recupera 4 de energia de ressonância por segundo e mais 5 segundos para o aliado, né? Que vai receber aí, vai chegar em campo, vai ter esse buff também. Então, mostrando agora pra vocês. Recuperei aqui, olha o tanto que ela vai recuperar. Olha só, dá muita recuperação de energia. Então, pra quem quiser fazer uma build focada aí mais em utilização de liberação de ressonância ou então o maior foco do personagem é liberação de ressonância tem uma sinergia legal aí com a nossa Yang Yang também. E o motivo número 3, pra achar interessante aí a Yang Yang que embora ela seja uma personagem força espada, uma personagem melee, mas ela tem esse ataque aqui que tem um alcance bem legal. Ela tem aí a liberação de ressonância que também tem um alcance bem legal. Temos aqui a sua ressonância que é razoável, né? Mas fica ali aquele Vox. Então, querendo ou não, o alcance dela é um pouquinho acima da média da galera que utiliza a espada, que é muito focado na frente, né? Então, o seu ataque aéreo também do seu ataque carregado já dos seus stacks tem um alcance legal. Então, acaba que ela tem um Q de dano em área, saca? Isso aí é interessante também pra nossa amiga, ainda mais que ela tem esses Vox também que se você não quiser trocar, você pode utilizar também. Então, é uma personagem que é ok, né? Ela fica uma personagem bem genérica por todo o seu kit aqui que ela faz um pouquinho de tudo lá fazer dano ali em todo mundo também. Até que eu curto aí a vibe da Yang Yang e esse aí seriam as três coisas que mais me chamaram a atenção da Yang Yang. Você acelerar aí o supremo, né? A liberação de ressonância dos seus aliados ou você também tem um alcance tanto melee normal, como é a maioria dos personagens de espada quanto também um alcance um pouquinho maior graças ao seu supremo e também ao seu ataque carregado aprimorado que ela dá aí no alto que é muito show. Isso aí foram as coisas que mais me chamaram a atenção da Yang Yang além do seu visual. Claro, né? Porque eu achei o visual dela bem show. Agora, nas minhas pesquisas que eu fiz com ela e o que eu achei sobre ela também ela parece ser uma personagem bem genérica não oferece aqueles grandes combos também o buff dela eu vi que é bem menosprezado pela comunidade de regeneração de energia embora você pode combar ela como equipe com outros personagens também que são quatro estrelas por exemplo, a Sanhua que tem uma build aí também mais focada em dano de liberação de ressonância eu combaria muito bem com ela mas são duas DPS e quatro estrelas a galera dá pouco valor pra isso também nós temos personagens 5 estrelas que também se beneficiam com muita liberação de ressonância que igual é a Encore igual é o Yang aqui também só que a maioria dos jogadores preferem utilizar eles com aumento de dano ao invés de utilizar mais buff para acelerar a liberação de ressonância dos personagens também então acaba que o buff dela eu vejo que é bem menosprezado assim na comunidade também e isso tira um pouquinho do chan dela também porque a regeneração de energia da galera vai ficar como segundo plano aí a galera prefere colocar aqui o Mortify ou Mortef não sei como pronuncia o nome dele que inclusive ele vai ser a próxima análise aqui do canal com o G1 por exemplo a Encore a galera prefere usar com a Sanhua embora muitas builds que eu vi ou até mesmo dicas que eu pesquisei na internet falavam ah você tem que usar a Encore com o G1 com bastante taxa de regeneração de energia mas a galera prefere mais procurar em equipamentos do que usar a própria Yan Yan então ela é uma coisa mais assim genérica porque você pode usar a Yan Yan com a Encore você pode usar a Yan Yan com o G1 por exemplo com qualquer outro personagem isso é muito bom e pelo buff dela ser mais genérico tem que ser também menos efetivo do que o aumento de dano faz todo sentido porque o Mortify você vai usar mais com o G1 igual a Sanhua você vai querer usar por exemplo com o Mencore ou até mesmo o Lin Yan também então tem essas variações se eles são muito bons com tais personagens então faz sentido ela ter um buff um pouquinho menos atrativo já que ela pode usar com qualquer personagem se tornando uma personagem Coringa também na sua gameplay e por isso fica aí como um motivo bônus para vocês e agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da Yan Yan vocês curtiram ela? não curtiram ela? quais foram as qualidades ou defeitos que vocês viram nela? eu não vi muitos defeitos além dela ser assim nada uau mas também ela não é nada ruim também ela é bem... olha só que atrevido ela é bem genérica né podemos dizer assim então vamos lá causar dano aqui acertei ali o inimigo beleza lá vamos bater aqui em todo mundo vamos usar o Supremo aqui juntar todo mundo aqui juntou todo mundo já uso ali minha perícia também junto todo mundo show de bola cara o gameplay dela é gostosa né o estilo dela também é bem legal e como eu disse tem personagens próximos aí ó então a gente já pode utilizar aquele ataque aqui ó acertou todo mundo então eu gostei né ela é um pouquinho eclética nessa vibe aí mas é isso essa aí foi um pouquinho aí das minhas primeiras impressões da Yan Yan caso um dia eu deixo ela mais no endgame aí level máximo topado eu trago uma análise mais complexinha aí pra vocês isso aí foram as primeiras coisas que me chamaram a atenção nela beleza então vou ficando por aqui caso vocês queiram ver os outros vídeos que eu já tenho aqui no canal de análise de personagens com essa vibe que eu estou trazendo aqui pra vocês vou deixar aí nos cards algumas sugestões e também o link na descrição não esqueça do seu like e se inscreva se você é novo por aqui valeu e fui e aí e aí e aí e aí